Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Ismael da Disney Calçados e eu gostaria de mostrar para vocês hoje essa novidade que nós acabamos de receber. São as novas pantufas da Nova Roma. Aqui nós temos algumas caixas dela, alguns modelos que a gente tem disponível na loja. Nós acabamos de receber essas quatro cores, essas três cores do modelo totalmente fechado, assim com lã pintada, e esse modelo gamo lã, esse modelinho assim com a frente lisa e aqui com lã de ovelha. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês as três cores desse modelo que nós temos, que é o Chamuscado, que é esse modelo que seria branquinho com algumas pintas, o Pink, é a cor que a gente recebeu este ano, é novidade para essa coleção. Ela vem com o fundo branco e a parte externa toda Pink, muito bonita. branca, a pretinha básica, essa aqui ela é toda em lã pintada, preta a parte externa e a parte interna também branca. Esse aqui então é o gamo lã, é o modelo que nós também temos do 35 a 45, nós temos para todas as idades. Esses modelos são todos unissex, claro, dependendo da preferência da pessoa, quanto a cores, mas esse aqui nós também temos do 33 a 45. Confira a numeração disponível em nosso site. Eu gostaria de mostrar para vocês rapidinho também um detalhe. Como essas aqui elas são em lã, são pintadas, lã natural, é importante salientar que como é uma peça única, ela é recortada da lã, nem sempre os dois pés vão ter a mesma tonalidade ou os mesmos desenhos. Principalmente o Chamuscado aqui, como você pode ver, ela tem uma diferença entre o pé direito e o pé esquerdo, isso é totalmente normal. Uma vez que isso aqui trata-se de um produto natural, que é lã de ovelha, e que é pintada. Então é praticamente impossível tu ter os dois pés exatamente iguais, né? Eles possuem as mesmas pintas, no caso, mas não um formato simétrico. Deixa eu mostrar mais detalhes para vocês. Ah, cabe salientar também que são todas com solado EVA, ele tem um pequeno amortecimento, e ele possui esse pequeno salto aqui, justamente para evitar com que você tenha um contato direto com o piso frio, né? Ele consegue garantir que você fique com os pés aquecidos. Vou mostrar em detalhes isso aqui também. Isso aqui também possui mais um detalhe. Confira aqui na descrição do vídeo mais informações e links direto para você comprar no site da Islin. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que a gente responde. Pode ser em comentário aqui no YouTube, pode ser lá na página ou no nosso site. Aguardamos a sua compra. Tchau, tchau. Tchau.